Música Mano, tá ventando muito Música 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 Como é que é? Fala aí o mês Música Olha quem pagou Um Starbucks pra filhinha querida A gente já passou pela segurança Eu tive que jogar fora o meu Starbucks Eu tomei tudo praticamente Só sobrou um restinho, mas enfim Música 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 Você acabou de dar um berro Um berro Porque a gente passou dentro da nuvem Música Música Oi gente Música Música Vocês provavelmente não estão entendendo nada Mas eu estou viajando Eu tinha mencionado isso em um vídeo Acho que foi no self care day Estamos viajando em família Com alguns amigos Música 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 Bom dia Hoje já é outro dia gente Agora estamos indo para a praia O povo está enrolando A gente acordou 7 horas da manhã Mas só estamos indo agora Que já é tipo quase 11 horas Mentira já é quase 10 horas Não ouço Mas enfim Música 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 Estamos indo embora Estamos indo embora Gostou do dia dar pra ele Agora só amanhã Música Bom dia Já estamos no terceiro dia Gente Não se assustem Mas olha só Eu estou toda queimada Porque eu tive a brilhante ideia De passar bronzeador E eu achei que eu ia ficar bronzeada Não frita Eu estou parecendo um camarão Estardando tanto Não consegui nem dormir direito Olha isso Mano Pelo menos não queimou o rosto Gente Eu estou te assustando Que eu aprendi a casa Ai não Ela é de tiktok Qual é o seu arroba no tiktok? É arroba de ovo 196 Música 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 Olha a galerinha aqui do Youtube Que eu tenho Você está aqui embaixo Eu estou aqui galerinha filmando Um caranguejo Ai 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 Você está lindo Olha a galerinha do canal da Bia Esse é o caranguejo Música 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 Eu sou muito boa. Eu sou profissional. Muito legal essa água. Ela é bem molhada. E aqui estou eu, toda rosa, lotada de protetor. Eu vou ver se a minha... Eu não sei o que funciona. É longe? Não sei. Eu nunca não enxergo. Essa é a sua piscina? É. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Será que isso é ovo de peixe mesmo? Não, ovo de peixe não é assim. Isso é ovo de peixe não. É de que? É ovo de peixe. Ovo de peixe é diferente. Ovo de peixe é amarelo. O que é isso? É ovo de peixe. Gente, que doideira! É, sim. Leideira. Não sei. Não sei vai aparecer mais. Não sei. AIDA Mişe amarelo. Tem bom éanla. Ação acha que cocina bem?